Oi, eu sou o Bruce. E aí pessoal, beleza? Vamos aqui no LEGO Jurassic World pegar o troféu. Só ganhei essa camiseta e o troféu fez um novo dinossauro. São dois troféus bem fáceis aí, eu deixei nessa localização no mapa pra vocês. É só vocês entrarem aqui e ir criar seu personagem. Fica aqui atrás dessa escada. É só vocês entrarem aqui e criar um personagem rapidinho, só mudar alguma coisa, um boné ou uma camisa já vai liberar o troféu assim que você sair. Agora é só seguir esse caminho pra gente criar um dinossauro. A mesma coisa, é só entrar lá, criar, mudar alguma coisa que já vai liberar o troféu assim que você sair do menu. Beleza pessoal? Então é isso aí. Não esqueça de deixar o like e seguir o canal. Qualquer dúvida eu comentei. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!